Olá! Aqui você fica por dentro dos melhores momentos das novelas da televisão brasileira. O resumo de hoje é da novela Dona, do capítulo que vai para o ar dia 20 de março, segunda-feira, no SBT. Ivana deixou uma carta para José Miguel na recepção do hotel em que está hospedada. Enquanto está na banheira, ela reflete sobre o motivo pelo qual José Miguel nunca encontrou uma mulher como ela. No entanto, o padre Justino adverte José Miguel sobre Ivana, afirmando que ela é emocionalmente instável e que ele soube disso por meio de Isabel, que estava sofrendo por saber que sua filha estava envolvida com o noivo de Valentina, com quem Ivana foi criada como se fossem irmãs. O padre Justino também pede perdão a José Miguel por ter deixado injustificadamente o seminário. O padre Ventura fica chateado com Maria da Luz por ter se transformado em uma ladra. Valentina fica triste e não consegue acreditar que José Miguel escolheu Ivana em vez dela. Ivana implora a José Miguel para deixá-la dormir com ele, pois tem muito medo e não quer ficar sozinha. Ele concorda em ficar até que ela adormeça, mas ela o segura pelo braço para impedi-lo de ir embora. Quando José Miguel pergunta a Ivana sobre o envolvimento de Alonso com ela, ela nega que haja algo entre eles. Isso enfurece José Miguel, pois ele acredita que ela está mentindo. Felipe entrega a Maria da Luz os resultados do exame de laboratório realizado na roupa de Rodrigo e explica que o sangue encontrado é humano. E para ficar por dentro das próximas emoções da novela A Dona, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma emoção da sua novela favorita.